Oi, amores! Gente, acabei de chegar em casa, vim almoçar, né? Cheguei do trabalho e hoje quem fez a comida é a minha mãe, gente. Muitas vezes, né? Eu mostro o que eu fazendo, mas minha mãe sempre também faz, né, gente? Então, nem sempre é só eu e nem sempre é só minha mãe, né? Então, eu cheguei aqui, ela fez o almoço e o Ricardo fazia dias que tava pedindo pra comer batapá, que todo mundo, gente, gosta, né, do batapá da mãe, eu também faço e... Então, o Ricardo tava pedindo, falou, vó, faz batapá, faz batapá. Eu falei, é, mãe, faz, né, faz tempo que você não faz. E daí ela fez, né, o batapá com arrozinho e o frango cozido, né, com batatas. Então, nosso almocinho aqui, né, vou almoçar rapidinho. E é isso, gente, só compartilhar com vocês. Então, aqui o batapá, gente, a consistência dele é essa, né, gente? É uma delícia, o cheirinho tá muito bom. E todo mundo gosta, né, gente? Em Fortaleza, a mãe fazia um panelão. O pessoal falava, ah, tendo batapá não precisa de mais nada, né? É muito bom. Daí aqui, aqui na panela de pressão, né, ela colocou frango com batatinha, né, cheiro verde, cebolinha, tem linguiçinha daquela fininha, né? E um arrozinho na panela de arroz, né, gente? E bora comer. Comer rapidinho que eu já tenho que sair. E acompanhado com suco de morango que a mãe fez. Então, gente, vou comer agora aqui. O do Ricardo tá esfriando, né? E ele adora, tá impaciente aqui, não tá nem querendo esperar esfriar, né? Então, bora lá comer. Beijo! Aqui o do Ricardo tá esfriando. E ele fez um pouco de macarrão também. A mãe fez um pouco de macarrão pra ele. O meu, comecei a comer aqui já, né? Pratinho da mãe. Bora comer. Esse batapá tá muito bom. Ai, gostou, amor? Eu sei que você gosta. Eu sempre gosto, né, de batapá. Obrigado, linda. Nossa, essa comida tá muito boa. É, meu amor? Obrigado, amor. Obrigada. Toda comida que vocês fazem é tão boa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu lindo, obrigada. Que bom que você gosta, meu amor. Então coma, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto